Olá, tudo bem com você? Está começando agora mais um Uesp na Mídia, um resumo semanal das ações da Universidade Estadual do Piauí. No programa de hoje você confere destaques sobre Sisu 2022.1, Editalpibic e Pibit 2022-2023 e muito mais. O Palácio do Pirajá, localizado aqui no campus Poeta Torquato Neto, passou por um processo de sanitização nesta semana. A ação ocorreu para garantir mais saúde aos colaboradores, professores, alunos, servidores e demais representantes da comunidade acadêmica que trabalham no campus diariamente de forma presencial. Essa ação também deve ser estendida aos demais campings da Uesp. Veja a matéria no site da Uesp com todas as informações sobre essa notícia. A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da Uesp torna público o Edital de Adesão ao Sisu 2022 para o primeiro semestre. Neste ano, a Uesp oferta 2.515 vagas para 71 cursos na modalidade presencial. A seleção acontece entre os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano de 2021. Os resultados estarão disponíveis no dia 11 de fevereiro no site oficial do Sisu. E olha que notícia bacana! Professores e alunos do curso de Agronomia da Uesp estão conseguindo obter sucesso com o cultivo de uva no semiárido piauiense e também na capital, Teresina. Um exemplo é o aluno Vinícius Araújo. No município de Jacobina do Piauí, ele conseguiu mostrar as potencialidades da região com o cultivo de uvas. Outro exemplo é o professor Cícero Nicolini, que no Parque de Exposições de Seu Arco Verde, localizado em Teresina, desenvolve experimentos e pesquisas com a mesma temática. Mais informações sobre essa notícia, você confere no site da Uesp. Essa é para os pesquisadores. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uesp, a PROP, convida todos os interessados para submeterem suas propostas no edital PIBIC 2022-2023. As inscrições acontecem entre os dias 4 de abril até o dia 7 de maio. São 200 bolsas para o PIBIC e 9 para o PIBIT. A grande novidade desse ano é que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP, também vai conceder bolsas para os dois programas. Ou seja, mais oportunidade para a nossa comunidade acadêmica. Você pode conferir mais informações acerca do edital e da submissão de propostas acessando o site uesp.br. Olá! Está no ar o Ajudece da Semana e eu já vou começar dando um recadinho da UAP para você. Os alunos que realizaram a matrícula institucional no SIGPREG UAP, etapa 3, do curso de bacharelado em administração, devem agora realizar a matrícula acadêmica no link matriculaonline.usp.br. Não perde o prazo, tá bom? De 20 a 26 de janeiro, os alunos, os aprovados e os alunos classificados, convocados na primeira, segunda e terceira chamada, devem realizar a sua matrícula. E de 25 a 27 de janeiro, os alunos remanejados. As aulas começam dia 29 de janeiro, tá bom? E olha só que bacana, pessoal! O Núcleo de Documentação e Estudos em História, Sociedade de Trabalho da Nossa Uesp, realizará a palestra sobre trabalho e mundo contemporâneo. Vai ser bem bacana! Vai ser no canal do Núcleo, no YouTube, vai ser dia 26 de janeiro, a partir das 9h30. Então já deixa agendadinho aí no seu calendário para você não perder. E para saber mais, é só acessar o nosso site, tá bom? E atenção pesquisador, o podcast dessa semana é para você. Nós convidamos o diretor do departamento de pesquisa da Nossa Uesp, o professor Frank Oliveira, para falar com gente sobre o edital referente ao PIBIC, PIBIT 2022-23, que ao todo serão 200 bolsas para o PIBIC, 9 bolsas para o PIBIT. A novidade dessa edição é a parceria com a Fundação de Apara Pesquisas do Estado do Piauí, aumentando assim a quantidade de bolsas. Tá muito bacana o podcast e para você saber tudo sobre o edital e conferir o programa completo, é só buscar por o Uesp Podcast na plataforma, no site ou no app de sua preferência e ficar por dentro. Tá bom, pessoal? Pessoal, esse foi o Ajuda S da Semana. Na semana que vem eu volto com muito mais. Tchau, tchau! Esses foram os destaques dessa semana. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Você também pode nos seguir, é só buscar por arroba Uesp Oficial. Nós estamos no Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn e YouTube. E você também pode buscar pelo nosso site, Uesp.br. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.